Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer resenha pra vocês dos corretivos novos da Bruna Tavares, os BT Multicover. Desculpa pra vocês porque perdi três unhas, cheguei em casa, não tinha nem acetona aqui, mas vou gravar pra vocês. Bom, gente, eu recebi aqui a caixinha da Bruna Tavares, né? Ele é o corretivo BT Multicover. A proposta dele é de ser um corretivo multifuncional. Ele tanto tem a cobertura média e também você consegue deixar a cobertura alta. Ele serve tanto pra iluminar o rosto, cobrir como base e também como contorno. Então você pode comprar e utilizar dessas quatro formas, tá? É um corretivo líquido de longa duração, tem efeito mate, ele contém ácido hialurônico e também extrato de semente de café verde, que é ótimo pra pele. Ele está custando lá na loja Perfumaria Innova R$33,90. A gente tem cupom de desconto que é Jessica Make. Então se você quiser comprar lá na Perfumaria Innova, é só usar o meu cupom. Eu deixo o link da loja aqui embaixo. Então a Bruna lançou esses corretivos em oito tonalidades. Eu vou fazer um swatch pra gente ver todas as cores. As cores estão divididas em quatro categorias, né? Então são as lights, são duas lights. Essa aqui é a light 10, que é bem, bem clarinha. Deixa eu sair um pouco da luz, olha. É bem clarinha. E a light 20, que ela também é bem clarinha, porém ela tem um subtom rosado, tá? Essa daqui já são as duas médias. Então tem a médio 10, esse tonzinho aqui, e a médio 20, que é o que eu estava usando antes de me bronzear. Terceira categoria são as tan. Essa daqui é a tan 10, que já é mais escurinha, e a tan 20. E a última categoria são as deep. Essa daqui é a deep 10 e a deep 20. São os tons mais escuros. Eu achei sim que tem bastante opção de cores, porém, a única coisa assim que eu senti agora dificuldade depois que eu me bronzeei, é que o seguinte, eu estava utilizando, né, a médio 20, e pra partir pra tan 10, eu já acho que fica escuro demais. Então eu acho que poderia ter uma cor aqui no meio, sabe? Uma cor entre essa e essa. Eu já estou utilizando esse corretivo desde dezembro, já faz bastante tempo, e já tenho a minha opinião formada sobre ele. Vou aplicar um pouquinho da médio 20 aqui no meu rosto, só pra vocês verem a cor, como que fica. Eu vou espalhar aqui um pouquinho. Eu acho que vai dar pra usar sim, mas olha como vai ficar um pouquinho mais claro, né? E vou colocar aqui também a tan 10, que já é o próximo tom, né, só que eu acho que ele vai ficar muito escuro, olha. É, realmente ele vai ficar muito escuro, e também ele tem um subtom meio alaranjado, olha. No caso, pra mim, ideal mesmo seria misturar essas duas cores, pra utilizar e pra igualar com o tom do meu corpo, porque eu tô bem bronzeada, né? Eu acho muito complicado eu fazer a resenha misturando duas cores, porque muita gente não tem condições nem de comprar uma cor, né, imagine duas. Então eu vou testar utilizando uma cor só. É, vamos lá. Essa aqui é a médio 20. Então olha a embalagem, gente. A embalagem é a coisa mais linda. A Bruna arrasa, né, na escolha das embalagens, das cores. Eu vou passar esse hidratante aqui, que é da Profuse, é o Claire Olhos. Eu aplico bastante aqui na área da olheira, porque eu já sei que o corretivo é mate, a minha pele é seca, e se eu não aplicar nada pra hidratar, não fica legal. Então eu vou começar essa resenha aqui hidratando bastante. Olha, o aplicador é maravilhoso, ele é enorme. Além disso, ele tem um furinho aqui no meio, olha, que carrega o produto. Então você já consegue retirar bastante produto de uma só vez, né, não precisa ficar colocando, tirando, colocando e tirando. Eu acho isso bem prático e o aplicador é maravilhoso. Eu vou aplicar aqui deste lado. Eu vou espalhar com o meu dedo, porque eu acho que assim, quando você espalha com uma esponjinha, o acabamento fica lindo e tudo mais, né, eu posso até depois dar uma leve batidinha com a esponjinha, porém a cobertura fica um pouco mais leve. Como a gente tá testando corretivo, a cobertura do corretivo, eu acho que com o dedinho aqui vai ser mais fiel. O mano está aqui embaixo, se lambendo e roendo o osso dele, gente. Ó, espalha super fácil, poucas batidinhas ele já foi espalhando. Não ficou assim muita diferença entre corretivo e pele, sabe? Ficou assim bem uniforme, olha. Vou mostrar pra vocês também bem de pertinho aqui como que ele fica na pele, olha. Já tô sentindo que tá secando e ele realmente tem essa cobertura bem potente, né? Gostei bastante da cobertura dele. Vou pegar agora essa cor aqui que é a T20 pra utilizar como contorno, porque tava indicando, né, que você podia utilizar como contorno. Eu vou aplicar assim e vou espalhar com a esponjinha molhada. Vim aqui, que eu acho que até vai ajudar aqui a não me deixar tão branca. Então, como contorno, gente, eu acho que ele se comporta super bem. É um corretivo, principalmente com a esponjinha aqui, ó, Ele espalha super rápido, não vai ficar tão marcado como eu imaginei que ficasse, olha. Eu acho que vai combinar até com o tom do meu corpo aqui. E eu gostei muito do resultado com o contorno. Eu achei que ele... olha como ele se funde, né, com a pele. Vou fazer aqui a mesma coisa desse lado. Pronto, gente, apliquei aqui no meu rosto. Eu acabei utilizando na pele toda, né, praticamente. Utilizei pra contornar e um pouquinho como corretivo. E agora eu vou só mostrar pra vocês um pouquinho sobre resistência à água. Apliquei aqui, ó, bastante água. Nenhum momento a marca diz, né, que é um produto à prova d'água, mas a gente gosta de saber se ele vai resistir ou não. E... ele tá marcando inteiro, gente, a textura do meu papel aqui. Ele não resiste à água não, tá, gente? Ó, ele sai bastante em contato com a água. Eu já tinha notado isso, gente, que ele não é resistente à água. Num dia que eu fui testar, que eu apliquei ele e tal, e aí eu fui espalhar com uma esponjinha bem úmida, sabe? Às vezes a gente tá com preguiça de ficar secando a esponja, molho um pouquinho e já venho querer espalhar o produto. E aí quando eu fui espalhar, ele meio que abriu o buraco. Por causa disso, realmente, porque ele não tem essa resistência à água. Então toma cuidado pra espalhar esse corretivo com esponja muito úmida, porque ele pode estragar. Então aqui agora mesmo já abriu o buraco aqui no nariz, olha. Porque eu apliquei a água e ele não resiste mesmo. Ele acumula bastante por conta da cobertura, né, gente? Eu sempre falo isso pra vocês, quanto mais cobertura um produto tem, mais ele tende a acumular aqui nessa área. Então olha isso. Tá certo que eu não selei ainda com pó, gente? Só tô mostrando pra vocês. Opa! Coloquei meu dedo aqui. Piorei a situação. Mas eu achei que ele é difícil, sabe? Principalmente nessa área aqui, de não acumular. Ele acumula bastante. Outra coisa que eu senti é que ele não espalha direito em manchas. Como eu tenho bastante mancha aqui na área do meu nariz, ele não espalhou direito. No meu busco, eu tô com a mancha de sol, ele não espalhou direito também. Na minha pele, assim, não deu muito certo, sabe? Vocês viram que eu hidratei a olheira, eu hidrato não só antes da maquiagem, mas à noite também. É uma área que eu tenho linhazinhas, o meu olho é fundo. Então, assim, não é minha culpa, né, de eu ter essas linhas. Esses dias eu até, acho que mandei uma foto pras minhas amigas falando Gente, olha a situação que eu tô. Tipo, eu tinha aplicado ele, depois eu apliquei um pó solto por cima, não deu certo. A combinação dos dois abriu buraco, ficou terrível. Então, assim, é um corretivo que tem tudo pra dar certo, mas na minha pele não deu muito certo, gente. Eu achei que não combinou, sabe? Também achei muita diferença de uma cor e outra, que eu comentei com vocês, da médio 20 pra T10. Eu acho que tem muita diferença. Pra mim, teria que ser um médio ali agora, porque eu tô mais bronzeada. E, ó, ele transfere bem pouquinho quando você não sela, né? Mas eu sempre gosto de selar corretivo, gente. Eu acho que, né, o corretivo cremoso tem que ser selado, sim. Então, eu vou passar aqui o pó da Bruna Malheiros. E, ó, como ele fica mais pesado ainda. E esse corretivo, quando marca demais, você tira uma foto sorrindo, assim, na câmera dá pra ver super, sabe? Então, isso me incomodou demais, gente. Me incomodou muito. Eu não assisti nenhuma resenha, né, de outras blogueiras falando do corretivo. Eu não sei como que elas... se elas tão amando, se elas tão odiando. Eu confesso que eu não assisti, gente. Mas, assim, eu não vou dizer pra vocês que eu odiei. É um corretivo que dá pra usar, sim. Porém, na área da olheira, eu achei que pesou um pouquinho pra mim, tá, gente? Gente, Jéssica, eu, euzinha, né, que já tenho ali umas linhazinhas. Não vou dizer que é ruga, mas é umas linhazinhas por conta do meu formato de rosto. O meu nariz é grande, meu olho é fundo. Então, ó, isso aqui realmente aparece, né? Como contorno, vocês viram que fica um contorno super legal. Pra aplicar, assim, numa espinha que você tem, alguma coisa assim, funciona, porque tem uma cobertura incrível. Então, essa foi a minha resenha do BT Multicover. Comenta aqui embaixo se você já teve, se você já testou. Eu amo muito mais aquele primeiro que a Bruna lançou, da linha Bruna Tavares, que eu acho ele incrível. Ele não tem uma cobertura tão potente quanto esse, mas ele fica super bonito na área da olheira, fica iluminado, fica legal. Então, eu prefiro aquela versão ainda. Essa daqui é mais pra quem gosta daquela cobertura potente e pra quem não tem muitas linhazinhas, né? Pra quem tem a pele ali bem lisinha, eu acho que fica lindo. Então, é isso, gente. Essa foi a resenha do BT Multicover. Comenta aqui embaixo se você já testou, o que você achou. Se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito. Deixa meu like. Um beijo e até a próxima. Tchau!